Mônica e que barato! O chá está pronto, já vou servir! Oba! Tem bolinho pra acompanhar? Magali, a gente tá brincando! É só de mentirinha! Ai! Nossa! Tanto escândalo só porque eu disse que era de mentirinha? Não se meça, menina! Ah, tá bom! E desde quando a gente tem uma barata gigante que fala? Deixe que não seja desse planeta, uai! Uma barata? E.T.? Ai, ai, ai! Cala a boca! Eu venho do planeta Sektox! E se não fizer o que eu mandar, vamos invadir o seu planeta! Quê? Nosso planeta sendo invadido por baratas gigantes? Que nojo! Pois é, você pode salvá-lo! Me dá nesse símbolo galáxio de paz! Quê? O Sansão? Você veio dos cafundós do espaço só pra pegar meu coelhinho? Exato! Com esse coelho em meu planeta, a paz leina lá! E, e, epa! Leina lá? Ah, bem que eu desconfiava! Não deu pra evitar uma palavra com R, né, Cebolinha? Lá, 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 lá! Ai, agora que eu vejo o estado de cebola! Haha, essa foi boa A Mônica foi embora sem me dar uma coelhada Isso mesmo, Cebolinha Sem coelhada Meu chinelo, propaganda Barata tem que ser na chinelada De repente me deu saudade do Sansão De repente me deu saudade do Sansão